Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos continuar aqui nossa série, missão 19, que foi completa da última vez. Vamos pra missão 20. Missão 20, Showdown with Nightmare. Vamos ver o que tem aqui pra upar. Eu acho que esse aqui vai ser o último vídeo. Se não for, com certeza é o penúltimo. O jogo já tá acabando, tamo na missão 20. Eu achei que fossem 20 missões, mas não. Eu dei uma pesquisada ontem e pelo jeito são 23 missões. 23 ou 24, algo assim. Vamos começar aqui. Nossa, as paredes aqui ficam se mexendo e tudo mais. Parece... Na verdade, Devil May Cry 3 que parece essa parte, né? Ah, que legal. Caramba, não morreu, cara. Olha. Olha. Tem que ser um só carregado mesmo. Olha. Tem que ser um só carregado mesmo. Wow. Dante. 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 Help me. Trish. Wow. Trish, fique de volta! Trish, fique de volta! Trish, fique de volta! Trish, fique de volta! O que? Você é louca! Você é tão fácil! Trish, você? Humanos, o que caralho. Você deveria saber melhor do que confiar em um estranho. Sua presença se tornou um hindrante para o meu mestre, agora morre! O chefe já é bacana pra caralho, ainda tem essa desgraça aí pra atrapalhar. Olha isso. Ah, essa lâmpada, né? Ah, essa lâmpada... Pró... Nossa... Brotou mais. Olha lá se eu não morrer aqui. Pró... Ah, não sou fico. Ah! 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 Dante! Dante, why did you save my life? Because you look like my mother. Now get out of my sight. The next time we meet, it won't be like this. Dante! Don't come any closer, you devil! You may look like my mother, but you know we're close to her. You have no soul. You have the face, but you'll never have her fire! You too have malnutrition. You know the rules. Don't come any closer. Missão completa. 6 minutos. Dunk C, pra variar. Não vou salvar ainda. Vamos continuar aqui. Living Cave. Eu acho que eu vou upar isso aqui, ó. Rolling Blaze. Tem algo aqui, ó. De novo, a missão começa com um leão do lado ali. Tá. Aquela porta ali tá trancada. Essa missão aqui, se não me engano, ela é bem curta. Tipo assim, você consegue abrir aquela porta, pronto. A missão acaba. Se não me engano, é isso. Abriu. Por isso que eu quis comprar esse salto aqui, ó. Tá dessa parte. Isso aqui dá um dano se você não mata. Já tem essa desgraça aqui. Eu acho que a forma mais fácil de matar esse bicho é atirando com essa granada, rolando, esquivando. Porque se você tenta atacar ele, ele deixa umas pelotas, uns olhos assim que... Sabe? É tipo uma granada. Vamos supor que é tipo uma granada que ele deixa no chão que explode e dá um dano do caramba. Uma granada que explode é ótima, mas tudo bem. Não tem nada mais OP nesse jogo que essa luva, bicho. Luva e lança granada. Esse cara aí podia simplesmente morrer e... Sério? Se você ficar parado por muito tempo, vem um negócio de... Da hora. Sabia dessa não. Nem dá muito dano. Mas pra mostrar, tipo... Olha só que legal que a gente fez aqui, ó. Se você ficar parado num... No submundo, alguém vem e te... Te espeta. Né? Nunca vi um cara tão espetado quanto o Dante. Falei isso no primeiro? O Dante é o cara mais... Espetado que existe. Não lembro se o Devil May Cry 2 ele... Começa a ser espetado tudo quanto a esploma também. Mas no 1 e no 3... Caramba. Até no 4, né? A primeira cena do jogo é ele sendo espetado pela própria espada. Caramba. Ah, sério? Tipo assim, é... O dano que esses morcegos causam é mínimo. Mas é muito chato que vão começar a tomar dano. É muito chato. Mesmo que seja alguma coisa mínima, sabe? Porque qualquer coisinha interrompe o combo ou... Ou algo do tipo. Será que dá pra dar o Stinger aqui? Não dá, ó. Beleza. E agora? Tá, tá. Vai. E aí, fi? Não é isso aqui não. Tá bom. Não sei porquê, mas esse local com a trilha sonora... Que tá tendo aqui... Lembra... Onimusha. Onimusha também tem esses lances, assim. É um jogo de espaço, só que... Onimusha é mais sério, né? Digamos assim. Não que Devil May Cry não seja uma história bacana também, mas... O Dante sai tirando uma com tudo quanto é tipo de demônio, né? Já o Samanosuke... Não. O cara que selou essa porta aí tava com medo, hein? Mais uma missão completa. Foi bem rápido também. Ó, aqui A. Opa! Aí sim. Aí sim. Eu acho que eu vou dar um save aqui. Salvar no 3. Missão 21 completa. Agora vamos pra 22. The Legendary Battle. Opa! Como sempre, né? Não vejo nada útil pra upar. Vamos embora! Gente amigo! Opa! Opa! Música... Música... Mais uma vez, eu tenho que enfrentar a Esparta. É estranho, não é? É estranho e irônico que vai acabar da mesma forma. A irony te favoreceu esta vez. Olha lá. Trish! Não se pensa nisso. Ela morre. Você! Dante! A guerra. É tão triste que humanos sempre serão humanos. Não mais. A guerra. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?